Música Nesta vida aqui, grandes tempestades, vêm nos sufocar E em grande agonia, não sabes como controlar Não se desespere, confia somente no teu salvador Que depressa, vem por cima das ondas pra te ajudar Cristo diz não tem mais, Cristo diz não tem mais Se as lutas são grandes, Jesus é maior Oh irmão, não tem mais Oh irmão, não tem mais Oh irmão, não tem mais Se as lutas são grandes, Jesus é maior Oh irmão, não tem mais Música Muitas vezes aqui, nós estamos tentados a desanimar É o inimigo que está querendo te derrubar Ergue a cabeça, toma o cajado e começa a andar Olhando pra Cristo, que depressa, vem pra te ajudar Cristo diz não tem mais, Cristo diz não tem mais Se as lutas são grandes, Jesus é maior Oh irmão, não tem mais Oh irmão, não tem mais Oh irmão, não tem mais Se as lutas são grandes, Jesus é maior Oh irmão, não tem mais Se as lutas são grandes, Jesus é maior Oh irmão, não tem mais Jesus é maior Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento Encanada a Galileia, Jesus foi ao casamento Transformando água em vinho, deu fogo pra beber Mostrando a sua glória, a sua graça e seu poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito, que é somente crer Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus curou o cego, entrando em Jericó Salvou a Samaritana, lá no Poço de Jericó No Monte das Oliveiras, um de dois aconselhou Cinco pães e dois peixinhos, cinco mil alimentou Jesus fez maravilha, no deserto da Judéia Curou em Samaria, e curou na Galileia E em Cafarnaum, milagres também fez Curou lá no caminho, desleproso de uma vez Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito, que é somente crer Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus é poderoso, Jesus Cristo tem poder Na cidade de Naim, estava uma mulher chorando Seu filho estava morto, e o povo carregando Jesus parou o enterro, e o povo rebrandou Jesus chamou o morto, e o morto levantou Um dia os malfeitores, prenderam o bom Jesus Mataram o Nazareno, crucificado no Acruz Julgaram ter vitória, mas de nada adiantou A morte foi vencida, e Jesus ressuscitou Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito, que é somente crer Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer Se não fez na tua vida, é porque você não crê Salva, cura e batiza, dá alegria, voz e paz Cura toda a infernidade, e expulsa Satanás E ainda não é crente, entrega pra Jesus Vem logo meu amigo, recebe a santa luz E quando lá do céu, esta glória receber Está dizendo com alegria, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito, que é somente crer Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus é poderoso, Jesus Cristo tem poder Brevemente esta terra eu vou deixar Em outro lugar, eternamente vou morar Em outro lugar, eternamente vou morar Em outro lugar, eterno amor Não há tristeza, nem pranto e nem dor Que bom seria, se fosse agora Eu deixaria este mundo tão cruel Que bom seria, se fosse agora Já estaria com Cristo lá no céu Peregrinando neste mundo tu estás Passando aqui, por grandes lutas e aflições Mas Jesus, ele prometeu voltar Na cidade santa, nós iremos descansar Que bom seria, se fosse agora Eu deixaria este mundo tão cruel Que bom seria, se fosse agora Já estaria com Cristo lá no céu 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 Esse lugar é a casa de Deus Este lugar é santo Deus quer operar Mandando o seu poder Para o povo seu Mas é necessário Arrumar direito o teu altar Retirando as cinzas E colocando lenha no lugar Retira as cinzas Retira as cinzas Neste lugar Nosso Deus é fogo Cinza que não pode ficar E bote a lenha E bote a lenha Sou eu ousar E este fogo santo Em tua vida sempre queimará No lugar onde existem cinzas Nada acontece Quanto mais se pede Quanto mais insiste O povo não desce O povo de Val Para o seu Deus Ele tanto clamou Mas ele não ouviu E fogo do céu Ele não mandou Retira as cinzas Retira as cinzas Neste lugar Nosso Deus é fogo Cinza que não pode ficar E bote a lenha E bote a lenha E bote a lenha Sobre o altar Retira as cinzas Retira as cinzas E colocou as lenha No lugar E para Deus Humildemente Ele pediu O fogo desceu E todo o holocausto Fou sumir Retira as cinzas Retira as cinzas Desse lugar Nosso Deus é fogo Cinza que não pode ficar E bote a lenha E bote a lenha Sobre o altar E este fogo santo Em tua vida Sempre queimará E este fogo santo Em tua vida Sempre queimará O fogo vem esse mundo destruir Mas o meu corpo comigo vai subir Em uma nuvem Que do céu irá baixar A minha igreja Alegre subirá O fogo vem 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 Vem, vem, vem Sem demorar Mas o meu povo não Mas o meu povo não Mas o meu povo não Ele nunca queimará Para o meu povo Eu tenho reservado Por esse fogo Não pode ser queimado E pelo sangue Que na cruz foi derramado É nesse sangue Que meu povo está guardado Eu sou a rocha Que meu povo saciou Lá no deserto Quando a água lhe faltou Vamos alegres Com Cristo caminhando Pois esse fogo Não pode nos queimar O fogo vem 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 Vem, vem, vem Sem demorar Mas o meu povo não Mas o meu povo não Mas o meu povo não Ele nunca queimará Foi esse fogo Que o anjo anunciou Lá em Sodoma Quando tudo acabou Assim será Quando eu aqui voltar Levo meu povo E o fogo vai ficar Cuidado amigo Ouça o meu cantar Pelo evangelho Que vive a te chamar E só assim Tu irás te libertar Do grão de fogo Que esse mundo vai queimar O fogo vem 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 Vem, vem Sem demorar Mas o meu povo não Mas o meu povo não Mas o meu povo não Ele nunca queimará Cai o fogo Cai o fogo De poder Cai o fogo Do poder Pentecostão Pentecostão Cai o fogo Cai o fogo De poder De poder Cai o fogo Do poder Celestial Celestial Pode as lutas Me cercar O inimigo Me intentar Eu não te deixarei Eu não vou desanimar Pois a minha vida A Cristo Entreguei São tão grandes As lutas Que nós enfrentamos Nesse mundo aqui Mas tudo vai passar E junto de Jesus Eu sempre hei de estar Eu não te deixarei Eu não te deixarei Sabendo que no céu Uma coroa Eu ganharei Eu não te deixarei Eu não te deixarei Sabendo que no céu Uma coroa Eu ganharei O inimigo Ataca por todos os lados Pra nos derrubar E em nossas vidas Muitas vezes Ele Vem atrapalhar Mas o crente Fiel Que Deus Elegeu Não se faz vencer Porque Jesus É forte Já venceu A morte E nos dará poder Eu não te deixarei Eu não te deixarei Eu não te deixarei Sabendo que no céu Uma coroa Eu ganharei Eu não te deixarei Eu não te deixarei Sabendo que no céu Uma coroa Eu ganharei Lá no céu Tem ruas de ouro Onde os salvos irão passear Lá no céu Tem ruas de ouro Onde os salvos irão passear Ah, se eu tivesse asas Eu voaria pra lá Ah, se eu tivesse asas Eu voaria pra lá Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação Ah, se eu tivesse asas Eu voaria pra lá Tenho desejo profundo Se lá no céu Meu Deus adorar Ah, se eu tivesse asas Já estaria voando sim Para ocupar minha casa Que meu Jesus Preparou para mim Se você quiser meu amigo Nessas vidas de santa morar É preciso deixar teus pecados E tua vida a Jesus entregar Lá no céu Tem ruas de ouro Onde os salvos irão passear Lá no céu Tem ruas de ouro Onde os salvos irão passear As se eu tivesse asas Eu voaria pra lá As se eu tivesse asas Eu voaria pra lá Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação As se eu tivesse asas Eu voaria pra lá Eu voaria pra lá Tenho desejo profundo E lá no céu Meu Deus adorar As se eu tivesse asas Já estaria voando sim Se não é cidade santa Que meu Jesus Preparou para mim Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação Joelho no chão Jejum e oração Para vencer toda a tribulação Todo crente renovado é diferente Quando vai buscar a face do Senhor O seu rosto brilha tanto quanto a luz Tudo isso é a obra de Jesus Todo crente renovado tem poder Tem poder para expulsar a Satanás São os crentes que dão glórias e aleluias É por isso que o Senhor ajuda mais Não precisa de estudar teologia Todo crente renovado é pregador Quando fala, não fala de si mesmo Mas é usado pelo Espírito do Senhor Quando o crente renovado está doente É somente ele fazer uma oração O Senhor lá do seu trono está ouvindo Envia o anjo para fazer a operação Todo crente renovado tem poder Sem poder para expulsar a Satanás São os crentes que dão glórias e aleluias É por isso que o Senhor ajuda mais Todo crente desviado está sujeito E para a fogueira que o inimigo preparou Te arrepende e vem logo desviado Vem depressa para a casa do Senhor Todo crente renovado tem poder Tem poder para expulsar a Satanás São os crentes que dão glórias e aleluias É por isso que o Senhor ajuda mais A Bíblia nos afirma A alma que peca Essa morrerá O pecado de Adão Trouxe a separação Do nosso Deus Jeová Mas o grande amor de Deus Que seu Filho aqui nos deu Pra minha alma resgatar Nos garante a vitória Convertei-vos Convertei-vos pois agora E no céu vai descansar Convertei-vos e vivei É o mandado de Jesus Que forte morreu na cruz Para assim você viveu Convertei-vos, ó irmão Cristo fala com amor Se o teu pecado é grande Ele limpa toda mancha Com seu sangue e me dor Cuidado meu irmão Para não perder a bênção Que o Senhor tem pra te dar Se estáis nessa jornada Seguei de frente a caminhada Não vá para trás Olha Lembra da mulher de Ló Que a voz de Deus o escutou E para trás ela olhou E para trás ela olhou Pela desobediência Perdeu a sua bênção E o estábua se tornou Convertei-vos e vivei É o mandado de Jesus Que forte morreu na cruz Que forte morreu na cruz Para que você viveu Convertei-vos, ó irmão Cristo fala com amor Se o teu pecado é grande Ele limpa toda mancha Com seu sangue e me dor Muitos procuram Aqui ser feliz Muitos procuram Muitos procuram Aqui ter paz Neste mundo Não encontrarás Alívio Alívio Pra tua alma Que sabe está Deixe de sofrer Alegria Vem te ser Cristo Esperando Esperando Por que está Ele te ama E quer te libertar Não rejeite Não rejeite A porta aberta está Há um caminho Há um caminho Bem perto de ti Para quem Para quem Nele quiser seguir O caminho Brilha Brilha a eterna luz Jesus Vem a fora O caminho É Jesus Vem a fora É Jesus Esperando 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 Por que está Ele te ama E quer te libertar E quer te libertar Não rejeite A porta aberta está Não amei Isso o mundo Nem o que No mundo há O que há No mundo O seu fim É perdição Já é Última hora Jesus Já vem Ele está Te chamando Vem Já pecador Se queres receber Já é Última hora Jesus Já vem Ele está te chamando Vem Já pecador Se queres Se queres Receber Cristo Se queres 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 A transgressão de Adão Trouxe condenação Mas o Filho de Deus Trouxe a salvação Já é a última hora Jesus já vem Ele está te chamando Veja pecador Já é a última hora Jesus já vem Ele está te chamando Veja pecador Ele está te chamando